Olá meninas, então, eu vim aqui a pedido de umas seguidoras minhas que eu fiz, como se vocês viram o vídeo, um vídeozinho que eu fiz, eu fiz sobre o meu cabelo que foi a primeira lavagem, a hidratação de leite, então a pedido delas, elas me pediram que eu fizesse mais vídeos falando do cabelo sobre hidratações caseiras, e eu resolvi fazer uma que é com açúcar, que uma também, uma seguidora minha falou que era muito boa, e eu resolvi fazer e pesquisar mais qual a importância do açúcar, a importância dessa hidratação. O açúcar, essa hidratação de açúcar, ela é muito boa para quem está com cabelos ressecados, com pontas duplas e sem vida, sem brilho. Ele deixa o cabelo mais macio e bem brilhoso. Essa hidratação, ela é indicada para qualquer tipo de cabelo também, ela vai ter um resultado excelente. O açúcar, ele contém as vitaminas B1, B2 e vitamina C. Além de possuir cálcio, magnésio, ferros, fósforo e muito mais. Então, eu resolvi fazer a hidratação, eu já fiz, tá bom? Eu vou botar daqui a pouco para vocês o passo a passo, né? Como eu fiz. Música 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 E eu gostei muito, nota 10, porque é muito boa mesmo. Muito boa, eu achei excelente, excelente mesmo. O meu cabelo, eu só estou usando apenas chapinha, porque o meu cabelo, vocês vão ver como é que é, acho que vocês já viram no vídeo anterior da Bottle of Queen. É enrolado assim, bem volumoso, eu gosto do meu cabelo assim, eu gosto de estar sempre mudando, liso, enrolado, volumoso, eu gosto de estar sempre assim. Então, eu gostei muito. Música 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 Música